Oi gente, aqui é a Mari do Mãe Plugada, mais uma edição de Dias de Reforma. Dessa vez nós vamos falar sobre revitalização, impermeabilização e indenização de sofás. Como vocês sabem, desde que a gente mudou pra cá, teve alguns sofás que ficaram com a gente. Então, nada mais justo do que deixar eles com aquela carinha de novo e aproveitar e proteger toda a família dos ácaros. Tô aqui com a Raquel e com a Geico da Ultraclean e elas vão falar um pouquinho sobre esse tratamento. Vamos lá? Então, o tratamento da higienização é super importante porque é bem levado pra saúde mesmo, né? A gente quando faz uma higienização num estofado, seja num sofá, num colchão, numa poltrona, até em tapetes, por exemplo, a gente remove todos os ácaros, os fundos, as bactérias, tudo que tá ali encrustado, muitas vezes na espuma do estofado, porque a nossa máquina alcança até 5 centímetros abaixo da superfície de estofado. Então, nossa... É bem potente, suga mesmo, né? É uma higienização mesmo, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei admirada, porque quando eu procurei a Ultraclean pra conversar, eu tava preocupada mais com a estética, né? É, eu expliquei pra Maria que a estética é a consequência, a limpeza estética é a consequência, porque a gente foca mesmo é na saúde da família, da casa, pra tirar toda essa sujidade do dia a dia, esse pó, esses ácaros, essas coisas que fazem mal pra gente, principalmente pra quem tem alergia, né? E eu não sabia, na verdade, disso, né? Eu pensei, vamos deixar ele com uma carinha mais nova, uma revitalizada neles, nessas peças, principalmente a poltrona. A poltrona tava guardada, desde que a gente mudou de São Paulo pro Trascar, no sótão da sogra, e pegou mofo ali, ficou horroroso! Aí eu procurei outra clima e perguntei, será que tem jeito? E aí eles falaram, nossa, super, tem jeito! A gente sempre tenta, né? O máximo que a gente pode pra fazer essa revitalização do tecido e voltar a vida útil ao estofado, né? Vale a pena! É, então, e o bacana foi esse outro lado que eu encontrei, buscando a estética, eu descobri essa questão da saúde. E aí, pensando na questão da saúde também, eu acabei falando do colchãozinho do quarto da Clara. Os colchões, na verdade, um ano depois que você tá usando o colchão, um terço do peso dele é ácaro. Então, assim, um terço, gente! A Clara já usa esse colchão há três anos? Então, aí, você pode ver que... O colchão toda ácaro, praticamente, ainda toda ácaro! Eu não vou trocar o colchão! Não, não! Com a higienização, você consegue recuperar ele, né? Gente, que medo dessa constatação! A gente aproveita pra remover tudo isso, e aí, como é o caso, por exemplo, do colchão da Clara, a gente vai impermeabilizar depois. E aí, isso vai fazer com que a higienização fique selada. Então, a durabilidade dessa higienização vai ser muito maior. E depois, a gente pode até jogar uma taça de vinho ali em cima, que não entra. É. Pode jogar. Não tem problema. Olha só. Prontinho! Suco, água, refrigerante, vinho, café... Tudo que tá líquido, tá protegido. Não tem problema nenhum. E vamos falar do xixi, né? Porque, querendo ou não, as crianças, às vezes, têm aquele escape noturno. É. O colchãozinho impermeabilizado. A gente sabe, a ureia é super... Ácida. É. Depende muito do pH de cada um, por exemplo, urina animal, urina de uma criança, urina de um idoso, que tome muito remédio, vai sempre ser mais ácido do que o da criança. Então, tudo isso vai interferir na eficácia do produto. É por isso que a gente fala que a gente não dá a garantia de que esse produto vai proteger contra a urina. Apesar de, 90% das vezes, o relato ser de que, ah, bacana, segurou... Tem sorte de criança, né? É. Tem uma urina tão ácida quanto de um idoso toma um monte de bebê, né? Isso, é. Né? Assim, geralmente, não temos problema com isso. Porém, se penetrar, se tiver um problema de penetrar a urina, ou às vezes a criança ficou lá a noite toda e o peso dela jogou aquilo pra baixo e acabou penetrando, mesmo assim, mesmo a nossa garantia não cobrindo, a gente vai até a casa da pessoa, faz a higienização no local, né, de novo, e reaplica o produto sem custo nenhum. Que legal! E isso é uma vantagem do Outra Clean. É uma vantagem do Outra Clean, é. A gente dá essa assistência pós, né? E em relação ao couro? O sofá de couro? Porque a gente... Eu fiquei na maior dúvida, né, quando eu liguei pra vocês. Deixa eu ver. O sofá de couro tem vantagem em fazer isso? Porque ele já é uma coisa impermeabilizada, vamos dizer. É, então, o couro hoje, o tratamento que a gente oferece pro couro é da limpeza e hidratação. Então a gente vai, faz a limpeza no couro, porque entre as tramazinhas do couro ali sempre ficam as sujeirinhas. Principalmente quando o estofado é claro, bege, branco, brum, aparece bastante. E aí a gente procura fazer toda a limpeza daquela região, deixar novo de novo, e daí a gente vem com o produto pra hidratação. Tá. Né? E aí, porque eu falo que o couro ideal dele é hidratar a peça a cada seis meses. Mas ninguém faz isso, né? O meu nunca foi hidratado. E aí quando acaba rachando, a pessoa fala, poxa, nossa... O meu! Ele não rachou ainda, mas tá em vias dele. É, e pra evitar isso a gente tem que fazer sempre a hidratação. Depois que você hidrata, muda bastante, porque dá uma vida nova pro couro, né? O couro é como se fosse uma pele. Então ele precisa de hidratação, precisa respirar, precisa hidratar igual a nossa pele. E tem mais alguma, assim, curiosidade? Cadeirinha de carro, né? Cadeirinha de bebê. Cadeirinha nossa, gente. Cadeirinha de bebê. Tem tanta cadeirinha que a gente faz, às vezes parece que não tá suja. E o que sai de caldo preto, parece um todinho. A mãe fica, gente, eu não acredito. E a criança tá lá, né? Em contato direto. Então é bom pra fazer essa limpeza também. Carrinho de bebê. Ah, não dá pra fazer. Então a gente tem todo esse cuidado aí. É super importante, na verdade, né? Às vezes a criança é alérgica e aí é um problema, né? Ou vai reaproveitar a cadeirinha do irmão mais velho, do primo, e aí dá uma higienizada, né? Pro próximo. É super bacana. Um beijão, então. Obrigada. Obrigada a você. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.